Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste vídeo tenho aqui um react da música do antedicação já agora pessoal era só para avisar que o meu computador está a ter uns problemas a nível que é um portátil e o monitor já está a sair um bocado da parte teclado e descomposto e vai para arranjar e isso é capaz de demorar uma ou duas semanas ou mais portanto não contem com isso já agora pessoal tem aqui parcerias novas mas eu depois vou fazer um vídeo a detalhar isso tenho parceria na J2way na Kinguin e na outra loja que também é de jogos mas não sei qual é que já me esqueci acontece mas passando à frente os links das parcerias vão estar todos na descrição das três estou a tentar arranjar mais as três são todas para jogos por exemplo há um cujo até há cinco vezes custar 60 lá na Kinguin está a custar 24,99 é muito barato promoção de 96% mas continuando bora lá fazer o react os links vão estar todos na descrição passem por lá não precisam utilizar nenhum código de desconto basta entrar no link aqui a fazer em compra a partir desse link já está já estão embora lá para o vídeo pessoal eu só vou falar no final pessoal Aceita que faz parte, parte, parte da lição Tu não vês, não tens visão O trampé é dedicação Cado na opinião Tô aqui no game a elevar a minha profissão Criticas, mas não sabes o seu ordo é dedicação Dedicação, e aí este é o dedicação Seguir o meu caminho mesmo que seja no chão Dedicação, e aí este é o dedicação Seguir os meus sonhos mesmo que sejam e vão Dedicação, e aí este é o dedicação Seguir o meu caminho mesmo que seja no chão Dedicação, e aí este é o dedicação Seguir os meus sonhos mesmo que estou no chão Dedicação não mas querem te tomar a ver É falta de humildade, olha fica o seu o que dizer Falas merda mas chaves que continua em todo lado Não, te percebes que ganhavas mais esta calada O o o o o É o som da tua vida Como é que é vês passar quem mais odeias na corrida Viva a vida bem strong Mas a tua what's wrong Acorda pra vida estás à espera de um ding do Dedicação, e aí este é o dedicação Dedicação, e aí este é o dedicação . . . . . . . . . Dicação 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 Também é um topa musica Esquece Dicação 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 A parte final está mesmo top Ok pessoal, espero que tenham gostado Foi isto, a música está mesmo top Gostei muito Está top Top não há nada para dizer Está top Eu gostava de fazer uma música assim Está mesmo Não há palavras para isto A outra, esta aqui Qualquer um faz também está muito boa Mas esquece Está mesmo top Não sei se é de estúdio ou sim Mas está mesmo top Bom pessoal, o vídeo foi este Espero que tenham gostado Como é que este é um papelhaço Subscreva quem não está Espero que vão à descrição Passem nos links Das minhas parcerias Para darem uma vista de olhos Também espero que tenham gostado desta tipo Desta cena de gravação Que é a cena para Twitch Para lives Twitch Mas não estava a dar a original E tem que ser esta Esta Bom pessoal, espero que tenham gostado De uma coleção Para ganhar Subscreva quem não está Até ao próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau